Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Ricardo Martins e da MyBroker, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Hoje eu estou aqui dentro do Alphaville Goiás. Esse condomínio aqui é um dos condomínios de luxo da região que nós chamamos de Flamboyant. Alphaville o nome já fala por si, né? Alphaville virou uma franquia nacionalmente conhecida, então quando a gente fala que o imóvel é no Alphaville já traz um conceito, a pessoa já entende que é um imóvel de alto padrão. Então, essa casa aqui especificamente, essa casa duplex, um sobrado, como a gente chama aqui em Goiânia, ela tem 700 metros quadrados de área construída de casa e mais de 1.200 metros quadrados de terreno. Então é um imóvel para você que quer espaço, um lotão extremamente bem localizado dentro do condomínio, pertinho da portaria. Só que o lote, eu vou te mostrar como é que ficou a casa, ele é um lote muito privativo, tá? A área de lazer, se você dá prioridade para a área de lazer, a área de lazer ficou top aqui, bem privativa. Você não vai se incomodar, às vezes, com o vizinho te vendo. Temos aqui, logo na entrada, um, seria o quê? Um home cinema. Tem a janela aqui, você pode abrir também. Tem uma boa iluminação natural. Fechou aqui, isolou, tudo certo. Vou assistir o cinema aqui. Seu Netflix, J. Ricardo Martins. Aqui, nós temos a primeira suíte, aqui embaixo. Ali também, se você quiser, é coringa, né? Você pode usar como escritório. Como são sete suítes, você pode usar aqui como escritório também, enfim. É você que vai decidir. Essa suíte aqui, com a vista bem bacana para a área de lazer, fechou a janela, não quero vista, tudo bem. Abriu, você tem essa vista maravilhosa. Já está climatizado. Deixa eu mostrar para vocês aqui o banheiro da suíte. Como vocês puderam ver, a casa está toda no mármore. A escada também. Esse hall de entrada aqui, extremamente imponente, com lustre maravilhoso aqui. E essa, olha isso aqui. Olha a iluminação natural que essa casa tem. Uma casa clara, gostosa. E olha só, ela está sem móveis. Eu não tenho quase nada aqui. Então, assim, é uma casa que, quando ela estiver mobiliada, quando ela estiver completinha, isso aqui vai ficar um luxo. Temos aqui mais uma... Aqui, provavelmente, seria uma sala de jantar. Né? Uma mesa grande aqui. Os dois lustres aqui em cima da mesa. Um pequeno desnível de cá para cá. Ficou bom, separou bem os ambientes. É uma baita de uma casa. Aqui a gente tem um lavabo. Pedra bonita, ônix. Iluminada por trás. Lembrando, 700 metros quadrados de área construída de casa, mais 1.200 metros quadrados de terreno. Alphaville, Goiás. A cozinha não é no estilo americano. Para você que goste de uma cozinha um pouco mais isolada, mais reservada. Cozinha com bancada de ilha, fogão de ilha. Que top para você. Olha só, que cozinhão. Aqui, eu tenho dependência de empregado, né? Se alguém precisar de trabalhar, precisar de ficar aqui. Tem aqui também. Além dos quartos. E a lavanderia fica lá embaixo. Vou mostrar para vocês. Aqui, a sua área de lazer. Uma área de lazer, assim... Eu gostei demais. Isso é muito particular, né? Você que está me assistindo aí nesse vídeo. Você gosta de receber gente na sua casa? Você gosta de receber visita? Gosta de fazer festa? Olha que privativo. O vizinho do lado aqui, está na... Olha a altura do muro. A altura do muro não tem janela para cima. Apesar de ser um sobrado, não ficou janelas para cá. Então, extremamente privativo. Sua área de lazer. Uma piscina incrível. Uma piscina muito grande. Uma área mais rasa de casa, para criança. Ali, ficou quase os banquinhos, como se fosse um bar. Uma hidromassagem de cá. E sauna molhada ali na frente. Então, isso aqui é lazer, meu querido. Goiânia é, assim... Quase que regra. Você precisa ter uma piscina na sua casa. Imóvel de luxo. Tem que ter piscina. É uma cidade quente, tá? Uma cidade maravilhosa, mas é quente. Então, isso aqui é indispensável. Dois banheiros de cá, para você, quando estiver recebendo os convidados. Se for receber. Você tem aqui também a sua churrasqueira. Seu espaço gourmet, né? Para você receber. Para você receber o Ricardo Martins. Comprou a casa, o que você vai fazer? Você vai me convidar para vir comer o churrasco e você. Eu trago a carne, está tudo certo. Vai ser top. Incrível. Eu faço até o churrasco para você, se precisar. Que é algo que eu gosto de fazer. Deixa eu te mostrar o fundo aqui. Quatro vagas de garagem cobertas, fora das descobertas, tá? Isso aqui cabe tranquilamente dez carros nessa casa aqui ou mais. Aqui, ainda sobrou esse quintal. Dá para fazer um campo de sol site aqui, se você quiser. Tem muito espaço. Esse aqui é um espaço coringa. Dá para você fazer o que você quiser. Tem uma lavanderia gigante aqui, com mais um espaço que pode ser usado até como quarto. Ele tem um espaço bem grande, com banheiro. Espaço coringa. Você usa da forma que você achar melhor. O que é importante dizer é que tem muito espaço. Você não tem vizinho aqui para o fundo. Uma área extremamente privativa para você, que você ainda pode explorar bastante. Quer fazer um ateliê? Quer montar um parquinho aqui para os seus filhos? Fique à vontade, Mayer. Está dentro do seu lote, você faz o que você quiser. Os carros, vem por cá, tá? A entrada lá na frente. O carro passa por aqui e estaciona de carro. Uma vaga de garagem bem grande para você. Esses pinheiros aí, gracinha. Vamos conhecer lá a área íntima do imóvel, os quartos. Vamos lá conhecer os quartos. Quase que não sai o quarto. Cadê? Aqui a escada. Vamos subir lá. Escada toda em mármore também. Uma escada muito bonita, por sinal. Com essa... Isso aqui é o quê? Uma clarabóia? O que chama? Com esse lustre. Uma casa clássica, né? Começar mostrando esse quarto aqui para vocês. Isso aqui não é um pole desse, não, tá? Isso aqui é porque tinha uma televisão aqui, pivotante. Os armários, está completo em armários também. Já climatizado. Banheiro da suíte. Uma varandinha aqui para você. De cá, mais uma suíte. Completa em armários também. Já climatizada. Banheiro da suíte. Aqui, mais uma suíte. Então, já passamos por três. Esse aqui é um pouco maior. Deixa eu mostrar a vista aqui. Vista para a área de lazer. Aqui, o banheiro da suíte. Ar-condicionado. Aqui, a gente tem um espaço aqui, escritório, né? Hoje, a gente fala muito de homeschooling, estudar em casa, trabalhar em casa, home office. Espaço aqui para você. Fechou? Está isoladinho aqui? Tem um espaço aqui em cima. Ou pode fazer lá embaixo, naquele quarto que eu te falei. Roupeiro. Mais uma suíte. Completo em armários. Banheiro da suíte. E agora, a suíte principal. Uma suíte muito espaçosa. Com praticamente aqui uns... De 70 metros quadrados ou mais. Só essa suíte, tá? Armários daqui. O espaço da cama. Mais closet. De cá. Bastante closet. Banheiro da suíte. Um banheiro. Outro banheiro. Para você que gosta de privacidade, né? Às vezes é casal, mas não quer. Dividir o mesmo banheiro. Cada um quer ter seu banheiro. E está tudo certo. É isso aqui mesmo. Se você gostou desse imóvel, quer saber mais a respeito. Quer mais informações? Quer agendar uma visita? É só entrar em contato com o nosso time de corretores. O telefone vai ficar na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo. My dear, my darling.